Música É com uma grande alegria que a Diocese de Humarama realiza neste ano de 2016 a quarta semana de Arquitetura e Arte Sacra como tradição já há oito anos sendo desenvolvido esse trabalho é um trabalho bienal que ocorre há dois anos intercalando com o evento nacional promovido pela CNBB nós estamos aqui na própria cidade de Humarama com aproximadamente 110 participantes de um distor do Brasil temos como tema espaço litúrgico, espelho da igreja com todas as reflexões pertinentes à Arquitetura e Arte Sacra como tema nós queremos trazer presente não somente a discussão do espaço físico, material aquilo que contempla templo e igreja materialmente falando mas a própria igreja viva por isso o templo material refletindo esse espelho a própria igreja viva composta de pessoas estaremos presentes aqui em Humarama até no dia de sexta-feira próximo dia 2 de setembro durante esses cinco dias tivemos várias discussões, reflexões com participantes tanto do nosso país como com palestrantes internacionais então desde já também nós damos o nosso agradecimento a todos vocês que se fazem presente mas aqueles que também não estão depois com certeza passaremos aquilo que discutimos que será de grande proveito para todos nós e aí e aí e aí e aí e aí